Sexta-feira Santa, 10 horas, Jesus é coroado de espinhos e apresentado ao povo. Os soldados o levaram ao interior do palácio, que é o pretório, e convocaram toda a corte. Em seguida, vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a impuseram, e começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e de joelhos o adoravam. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe a púrpura e tornaram-o a vesti-lo com as próprias vestes. Pilatos, de novo, saiu e lhes disse, Vede, eu vou-lo trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele motivo algum de condenação. Jesus, então, saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhe disse, Eis o homem! Não contentes com a horrenda dilaceração feita no sacro santo corpo de Jesus com a flagelação, os carnífices, instigados pelo demônio e pelos judeus, querendo tratá-lo como rei de teatro, cobrem-lhe os ombros com um trapo de cor vermelha para simbolizar o manto real, e colocam-lhe na cabeça um feixe de espinhos trançados em forma de coroa e uma cana na mão para significar o cetro. E para que essa coroa não servisse só para ludíbrio, mas também para tormento, com a tal cana calcavam-lhe os espinhos na cabeça para que o ferissem e traspassassem. Assim, os espinhos chegaram a penetrar até o cérebro, no dizer de São Pedro Damião, e tanto era o sangue que escorria das feridas que ficaram repletos de sangue, os olhos, a barba, os cabelos de Jesus, como foi revelado à Santa Brígida. Esse tormento da coroação foi por si dolorosíssimo, e foi também o mais longo entre os sofrimentos que lhe infligiram até a sua morte, e cada vez que se tocava, ou na coroa, ou na cabeça, se renovavam as horrendas dores. Aquela chusma indigna, não satisfeita com ter coroado tão barbaramente a Jesus Cristo, quer motejar dele e multiplicar as afrontas e os ultrajes. Ajoelham-se por isso diante dele e zombando, saudam-no. Ave, rei dos judeus, cospe-lhe na face, dão-lhe bofetadas, e o insultam com gritos e risadas de desprezo. Ah, meu Senhor, a que estado estás reduzido? Se alguém passasse por ali e visse esse homem assim deformado, coberto com esse trapo de púrpura, com aquele cetro na mão, aquela coroa na cabeça, e tão escarnecido e maltratado por aquela gentalha, por que um tomaria, se não pelo homem mais infame e acelerado do mundo? Eis, pois, o Filho de Deus, feito o ludíbrio de Jerusalém. Sendo reconduzido a Pilatos, Jesus foi apresentado ao povo, dilacerado após todo o castigo que havia sofrido. Foi sumamente dolorosa aquela flagelação, pois, conforme foi revelado a Santa Maria Madalena de Pazí, os verdugos foram 60, sucedendo uns aos outros, e os instrumentos escolhidos para esse fim foram tão desumanos que cada golpe fazia uma ferida. Os golpes chegaram a vários milhares, pois que puseram a descoberto os ossos das costas de nosso Redentor, como foi revelado a Santa Brígida. O certo é que fizeram tanto estrago que Pilatos julgou poder mover a compaixão dos seus mesmos inimigos, razão porque, do alto do seu palácio, lhes mostrou, Jesus dizendo, Eis aqui o homem. Queria dizer, Eis o homem que trouxestes ao meu tribunal, acusando-o de ter pretendido fazer-se rei. Eis que esse temor desapareceu, pois, como vedes, o reduzistes a tal estado que pouco poderá viver. Deixai-o, portanto, morrer em sua casa, e não me obrigueis a condenar o inocente. Os judeus, porém, mais enfurecidos, gritaram loucamente, Seu sangue caia sobre nós, e depois, que seja crucificado. Tira-o, tira-o, crucifica-o. Como Pilatos mostrava do balcão Jesus ao povo, assim também o eterno Pai do céu apontava no seu filho, dizendo-nos igualmente, Eis aí o homem que eu vos prometi para vosso Redentor, e tão suspirado por vós. Esse é o meu único filho, que eu amo como a mim mesmo. Ele o tornado, por vosso amor, o homem mais cheio de dores e mais desprezado entre todos os homens. Contemplai-o e amai-o. Tocados por tão grande prova de amor de Deus por nós, oremos. Ó espinhos ingratos, assim atormentais o vosso Criador, mas que espinhos, que espinhos, vós, maus pensamentos meus, vós, traspassastes a cabeça de meu Redentor. Detesto, ó meu Jesus, e aborreço mais que a morte aqueles perversos consentimentos com que tantas vezes vos desgostei a vós, meu Deus tão bom e misericordioso. Mas já que me fazeis conhecer quanto me tem desamado, quero amar-vos a vós somente e nada mais. Ah, meu Deus, eu contemplo esse vosso Filho e o amo, mas contemplai-o também e pelo merecimento de suas dores e desprezos, perdoai-me todas as ofensas que eu vos tenho feito. O sangue desse Deus, que é vosso Filho, caia sobre nossas almas e nos obtenha a vossa misericórdia. Eu me arrependo, ó bondade infinita, de vos ter ofendido e me arrependo de todo o coração. Conheceis, porém, a minha fraqueza. Ajudai-me, Senhor. Tende piedade de mim. Maria, minha esperança, rogai a Jesus por mim. Amém. 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 Amém.